Casada desde fevereiro com o humorista Vinderson Muniz, a contora Luisa Saza contou que nunca imaginou se vestir de noiva e que achava que viveria sozinha. As revelações foram feitas para Matheus Mais Zatera na TV Vogue. Eu nunca quis casar. Veio do nada para mim. Nunca tive o sonho que algumas meninas têm de vestido de noiva, pensar no casamento. Eu não imaginava, jurado que ia passar o resto da minha vida solteira, disse. Sobre filhos, ela assumiu que não faz planos. Não pretendo ser mãe, mas sou muito nova para dizer nunca. Hoje em dia eu não quero ser mãe, não quero ter filhos. Eu quero adotar. Daqui pra frente, não. Mas se eu for mãe, quero adotar. Biológico pra mim ou não, mas nunca dirá nunca, explicou. Muniz ainda comentou sobre os fãs ficarem surpresos de Vinderson e ela dividiria as contas. Eu acho isso tão do século XVI. A vida é minha. Sempre dividir conta com ele, aluguel, luz, tudo. E a galera fica surpresa achando que por eu ser casada com ele eu não pago contas. Eu acho que a mulher não pode ficar dependente do homem. O casal moderno é o que está junto por opção, mas cada um tem sua vida e sua independência, opinou. E aí